Disciplina, Recreação e Jogos, professor João Guilherme Rodrigues Mendonça. Estamos iniciando agora a nossa quinta aula referente ao capítulo 5 do livro, com o título Brinquedoteca. Qual o objetivo deste capítulo? Reconhecer a importância da Brinquedoteca no contexto educacional. Principais ideias e conceitos relativos a este capítulo 5 da Brinquedoteca. Brinquedoteca é um nome dado no Brasil e no mundo assume outros nomes, outros termos, como Toy Library na Inglaterra, Ludoteca em Portugal, Ludoteca na França, Lecotex na Suécia. A Brinquedoteca é o espaço que possibilita a expressão lúdica destinado a todas as idades. Neste lugar, através de brinquedos e brincadeiras, a criança constrói e reconstrói seu mundo mágico de diversão, de alegria, tendo garantido o direito de brincar. A Brinquedoteca, no contexto escolar, deve representar lugar de destaque, de modo a complementar e programar a aprendizagem. A Brinquedoteca não deve constituir-se um espaço de capricho excêntrico de um gestor. O que seria isso? Um lugar com brinquedos, com alguns brinquedos, sem uma ordem, sem uma objetividade, um planejamento, um projeto efetivo que chegue até as crianças, todas as crianças daquela escola e muitas vezes funciona como uma vitrine para se conseguir mais alunos, para mostrar que é mais humana. E muitas vezes não tem nada, não acontece nada naqueles espaços. E é muito fácil de a gente poder constatar isso, brinquedos guardados em caixas, brinquedos guardados dentro de armários, brinquedos empoerados, teias de aranhas nos armários. É muito fácil identificar a excentricidade ou o descaso de determinados gestores, no caso, no contexto de algumas brinquedotecas, em alguns estabelecimentos, instituições escolares. A pessoa que brinca na brinquedoteca, administra a brinquedoteca, é chamada de brinquedista. Então, o brinquedista é a pessoa que trabalha na brinquedoteca. É aquela pessoa em que, somando os aspectos pessoais de uma sensibilidade à vida humana, porque um brinquedista que não tem sensibilidade com o outro, ele fica muito difícil, fica muito comprometido de poder estar nesse lugar. Então, somando essa sensibilidade à vida humana, identificadas sempre com o prazer de viver, esses brinquedistas na escola precisam ser capacitados nos aspectos pedagógicos, precisam ser capacitados na dimensão artística, psicológica e social. É extremamente importante poder conhecer o que resulta dessa demanda de exploração lúdica dos brinquedos e desse espaço mágico que é a brinquedoteca. A brinquedoteca no nosso país constitui-se como característica principal de oportunizar espaço, brinquedos e brincadeiras para que a criança possa desfrutar de forma livre a sua expressão lúdica. Uma autora chamada Maluf, em 2003, descreveu que a brinquedoteca pode ter três funções. Uma pedagógica, uma função social e uma função comunitária. O que seria essa função pedagógica? De possibilidade de oferecer possibilidade de bons brinquedos e, ao mesmo tempo, brinquedos de qualidade. Que possam ser explorados com todas as suas possibilidades funcionais e que tenha uma possibilidade também de serem exploradas dentro da sua dimensão simbólica, dentro das representatividades que a criança, quando, neste lugar, na brinquedoteca, pode espontaneamente viver e fazer. Maluf também fala da função social. É extremamente importante entender que a função social é a de possibilitar que as crianças de famílias economicamente menos favorecidas possam fazer uso dos brinquedos. Então, muitas crianças são privadas, pela sua condição social e econômica, de ter acesso aos brinquedos industrializados. É bem verdade que uma criança saudável, a criança, em qualquer condição, ela brinca. Ela é capaz de transformar ao seu redor, quando essa criança é uma criança saudável, em espaços mágicos, em objetos verdadeiramente mutantes, que garante a sua possibilidade de brincar. Mas é extremamente importante que a criança também possa ter os objetos constituídos para a sua funcionalidade, como um carrinho, boneca, jogos de tabuleiro, enfim, que tem as suas funções específicas e que tem um apelo lúdico muito peculiar e algumas crianças não têm acesso a esses objetos, a esses brinquedos e a esse espaço lúdico. Então, essa seria a função social da brinquedoteca. A função comunitária é de favorecer que as crianças que jogam em grupos aprendam a respeitar, aprendam a ajudar, aprendam a receber ajuda, aprendam a cooperar, aprendam a compreender as demais pessoas, os demais colegas. Então, a brinquedoteca também tem essa possibilidade de contribuir para que aquele sujeito que participa da brinquedoteca se estenda por além da sua individualidade na direção do compartilhamento da presença, da vida, dos desejos dos outros que estão ao seu redor. Onde tem brinquedoteca? Nas escolas, nos hospitais, nos espaços comunitários, nos espaços religiosos, nos espaços de cultura e de lazer, nas penitenciárias e em outros lugares. A função pedagógica, as três funções pedagógicas, social e comunitárias se fazem presentes em todas as brinquedotecas, em todos os espaços. O objetivo da brinquedoteca é de permitir, então, o acesso a diversificados brinquedos, o acesso a jogos, o acesso a brincadeiras, de modo a ampliar o universo lúdico do brincante, ao mesmo tempo em que é estimulado ao quê? Ao convívio social entre adultos e ao convívio social com seus pares, com as outras crianças. Destaca-se também que o espaço seja sempre convidativo a brincar. A brinquedoteca precisa ter esse apelo. Quando a gente entra naquele lugar, a gente já entra brincando. Pelo apelo, pelos espaços, à disposição dos objetos, à disposição dos móveis, à disposição dos brinquedos. Foram colocados, estão à nossa mercê. Então, é esse espaço que é convidativo a brincar, a explorar apenas a possibilidade, potencialidade da minha capacidade de inteligência, de percepção, de interpretação, de exploração do objeto, do espaço. E também da minha capacidade de me organizar para poder relacionar com as outras pessoas. Então, é um espaço para explorar a plena potencialidade social. É também um espaço que pode, deve ser também, para explorar a minha plena possibilidade, potencialidade psicomotora e afetiva. Em todas as classes sociais, há a privação da ludicidade na vida da criança. Esse é um fato que justifica a escola ter uma brinquedoteca. Em todos os níveis sociais, encontramos crianças privadas do direito de explorar um espaço desculpabilizado de ser criança, de ser jovem, de poder brincar, de poder rir, de poder gritar, de poder conhecer pessoas, de compartilhar ideias de pessoas, de compartilhar ideias de brincadeiras, de transformar as coisas, de transformar os objetos. A brinquedoteca é esse espaço mágico, mas um espaço real, não é um espaço fantasioso. A contemporaneidade tem se revelado, sobretudo no contexto da nossa urbanidade, a privatização do lazer. É bem verdade que em algumas cidades encontramos espaço para poder brincar, espaço para poder jogar, mas isso custa dinheiro. E as crianças, nem todas as crianças têm essa possibilidade de poder pagar para poder ter essa possibilidade desse espaço privilegiado e lúdico. A escola precisa ser esse lugar, a escola precisa ter o espaço da brinquedoteca, onde os professores das diferentes disciplinas possam recorrer, não só para o entretenimento, não só para o lazer, mas também para a complementação, ampliação e ressignificação dos conteúdos que estão sendo trabalhados. Os espaços públicos, as nossas ruas, as praças, se distanciam a largos passos no acolhimento e no convite do brincar, divertir e se entreter. Não dá mais para poder brincar na rua, não temos prazo para poder nos encontrarmos, para poder jogar, para poder estar com as pessoas. A escola pode e deve ser esse lugar, ter esse espaço da brinquedoteca. A criança, o adolescente, tem dificuldade em encontrar espaço para brincar, seja no contexto privado da sua casa, do seu lar, como no contexto público. E é verdade que também, no contexto da escola, também a criança não consegue encontrar, às vezes nem no recreio, a possibilidade de poder brincar, de poder levar o seu brinquedo, de poder trocar brinquedos, trocar ideias de brincadeiras. A escola reúne, então, portanto, possibilidades, as mais diversificadas de implantar brinquedotecas. Sejam essas, por possibilidade de estímulo à aprendizagem, portanto, a escola organizar a brinquedoteca pensando na questão pedagógica. Eu sei que você, professor e professora, tem um olhar especial para esta modalidade de exploração dos brinquedos, das brincadeiras, das brinquedotecas. Outro objetivo de implantação nas escolas das brinquedotecas é para apoio às dificuldades de aprendizagem. Portanto, a brinquedoteca se mostra de maneira muito eficaz quando os profissionais que ali atuam para responder a uma demanda psicopedagógica que interfere no processo da aprendizagem da criança. A brinquedoteca também precisa e pode e deve ser implantada nas escolas com o objetivo recreacionista, de diversão, de diversão, de prazer, do pulsão da vida, do pulsão de alegria, do pulsão de brincar. Que vimos no capítulo 1, vimos no capítulo 2, vimos no capítulo 3, vimos no capítulo 4 e agora consolidando, num espaço específico, num espaço objetivo, que pudesse garantir a expressividade espontânea da criança a partir da recreação. Não podemos negar que a brinquedoteca, sendo pensada desse modo, ela também vai ser implantada e vai estar cumprindo uma função social e comunitária, uma vez que nós já sabemos que estamos cada vez mais ilhados no contexto das nossas casas, dos apartamentos, dos lares, distanciados do convívio com outras crianças, distanciados do convívio com outros adultos, distanciados da possibilidade de colocar o corpo para se divertir, o corpo para poder experimentar novas posições, novos desafios, então a brinquedoteca pode e deve ser esse espaço. Perdão. Toda carência de oportunidade lúdica experimentada pela grande maioria das crianças precisa ser substituída por uma riqueza de brinquedos, uma riqueza de jogos, uma riqueza de brincadeiras disponibilizada em um espaço permissivo, um espaço estimulante ao lazer. Esse espaço tem um nome, brinquedoteca. Pensando no espaço da brinquedoteca. Este quadro é para facilitar a vocês, é uma ideia, isso não é regra, não tem que ser assim. É uma maneira de contribuir para você, professor, para você, professora, iniciar as relocabrações, as primeiras relocabrações da consolidação e constituição da brinquedoteca na sua escola. Primeiro, pensando no espaço da brinquedoteca, considerar primeiro a estrutura física do lugar e o acervo lúdico que você possui. Então, às vezes você tem uma sala fechada, uma sala que pode ser fechada, protegida, então ela tem um apelo para determinados tipos de brincadeiras, de brinquedos, de jogos que podem ser feitos naquele lugar. Com janela, com uma porta, por exemplo, um espaço de uma sala de aula, por exemplo, vazia. Você tem um espaço aberto, né? Eu sou de Rondônia, atuei numa cidade do interior de Rondônia, onde uma escola estadual, os fundos da escola estadual, era a floresta, o bosque da floresta se avizinhava com o muro da escola. Então, pensar, por exemplo, neste contexto, este espaço físico aberto, com floresta, no caso específico dessa cidade que eu tive acesso, a possibilidade de conhecer, e das crianças poderem desfrutar de jogos de brincadeiras que envolvem o ambiente natural. Algumas cidades são litorâneas. Nós temos aqui em Rondônia também rios, escolas próximas a riachos, né? Enfim, você tem uma quadra na sua escola, você tem um parquinho, né? Ou possibilidade de ampliação desse parquinho, dessa quadra, enfim. Você precisa pensar primeiro no espaço, na estrutura física do lugar onde se estabelece a sua escola, os brinquedos que você possui, para poder começar a planejar a ampliação desse acervo, a ampliação dos cuidados da melhoria e da garantia da segurança deste espaço físico. Então, não é uma delimitação rígida, fechada para a consolidação da brinquedoteca. Ela vai ser muito adequada em função das características do seu lugar. Bem, dentro, uma vez consolidada a brinquedoteca, vocês estão vendo que a coisa não é rígida, mas eu precisava partir de alguns referenciais. Então, vamos imaginar algumas circunstâncias e o que pode ser feito. Então, é importante subdividir em espaços, ou cantos que poderiam ser chamados cantos temáticos, para que a criança possa explorar aquele canto, aquele espaço. Por exemplo, um espaço pode ser chamado de espaço de brincadeiras em ambientes abertos, que seriam playgrounds, brinquedos de parque, pátio para jogos, brincadeira de correr, brincadeira de chutar, um espaço que tem que ter brincadeiras de lançar, parque de areia, chuveirões, piscina, etc., rios, bosque, como eu coloquei. E, para cada uma dessas atividades possíveis neste ambiente, os objetos que favorecem o estímulo a poder ser execuível, por exemplo, de correr. Então, há um espaço aberto, não tem objetos, mas chutar. Então, nós temos bolas, diferentes tipos de bolas. Temos possibilidade de fazer isso com gols. Então, nós temos traves, traves fixas ou traves móveis. Temos chuveirões, então é um convite à possibilidade de brincadeiras com água. Temos mangueiras. Enfim, você precisa, então, organizar e estruturar os objetos para compor esse ambiente, para garantir que as atividades possam acontecer. Espaço, por exemplo, em ambientes fechados. É possível, em ambientes fechados, também haver playgrounds, brinquedos de parque, brinquedos que exigem uma mobilidade no espaço. Existe também espaço em ambientes fechados de faz de conta. Então, é um canto, a gente pode chamar um canto temático, nesse espaço. Teatro, fantoche, fantasia, com roupas de épica, objetos diversos para compor diferentes personagens, palco, espelho, brinquedos que compõem casinha, tecidos coloridos de tamanhos diferentes, fantoche, enfim. É uma infinidade de possibilidades. Espaço gráfico. É importante que tenha um espaço pictórico para pintar, para poder colar, para poder desenhar, para recortar, para escrever, para fotografar, enfim. Que todas as manifestações lúdicas que representam o universo gráfico, as suas variações, seriam exploradas. Espaço das invenções, né? Então, um espaço temático, sucata, para a gente poder construir, inventar coisas, construir, materializar a construção daquilo que está na nossa imaginação. Espaço de jogos de salão, jogos de mesa em geral, dama, xadrez, ludo, uó, enfim. Espaço pedagógico, jogos e brinquedos pedagógicos. Por que não? Nós precisamos ter... A escola vai utilizar também a brinquedoteca para fins especificamente pedagógicos ou psicopedagógicos. Não incluir nessa tabela, nesse quadro, mas nós podemos também pensar nos jogos eletrônicos. Por que não pensar nos jogos eletrônicos? Mas, professor e professora que me ouve e me vê, né? Extremamente importante que você conheça de cada brinquedo desse, que você se envolva. Lembre do capítulo 1, do capítulo 2, do capítulo 3. Que você possa brincar, que você possa se interar das brincadeiras, que você possa sentir prazer das brincadeiras. Então, ir, por exemplo, num espaço de ambiente aberto, com chuveirão, e você não brincar de água com as crianças, que sentido tem? Como é que você vai explorar possibilidades, por exemplo, de jogar água, de fazer coisas com água, né? Se você não se molha, se você não está junto, né? Então, essa perspectiva lúdica precisa permear o seu trabalho. Chegamos ao final do capítulo 5, Brinquedoteca, e eu reservei pra vocês, no livro de vocês, duas atividades para vocês vivenciarem o texto Brinquedoteca. E na pesquisa, né? O item de fazer pesquisa e inovar a prática pedagógica, eu sistematizei três atividades pra vocês. Eu desejo pra vocês boas brincadeiras e até o próximo livro. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto